Quero ver a galera agitar Parei com você, não vou arriscar Deixo de crescer, preciso dizer Não quero te amar, nem comprometer Meus sonhos, vontades Melhor sem você dizer A verdade vai ajudar Em te entender E eu quero te perder Pra me encontrar Viver e ver acontecer Me transformar Se eu desaparecer Pode apostar Que nada vai me convencer Quero suportar Sem seu drama, vou arriscar Sei como agir Preciso dizer, não quero te amar Me sentir, eu sou vontade Posso assumir Dizer a verdade Vai ajudar A ir de insistir Porque eu quero te perder Pra me encontrar Viver e ver acontecer Me transformar Se eu desaparecer Pode apostar Que nada vai me convencer Ei, 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 ei É a mistura Viver e ver Viver e ver É a mistura Viver e ver Veja lá O que há O que vai acontecer Desaparecer Só pra me perder Vou te convencer Que tudo que eu quero entender Pode ver Quer saber Eu vou dizer pra você Eu tô falando a verdade Não me esconda Esse sorriso Agora que eu vou viajar Pode ser que um dia Eu volte atrás E descubra que Compliquei demais Agora não vou saber Se ao menos posso te querer Ei, 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 ei Te perder pra me encontrar Ei, ei, ei Nada vai me sufocar Nada, nada, não Te perder pra me encontrar Ei, 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 ei Nada vai me sufocar Porque eu não quero te perder Pra me encontrar Viver e ver Acontecer Me transformar Se eu desaparecer Pode apostar Que nada vai me convencer Me sufocar Porque eu não quero te perder Pra me encontrar Viver e ver Acontecer Eu sou Se eu desaparecer Pode apostar Nada vai me convencer Eu quero te encontrar 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 Obrigado.